Preparam-se para a idade do gelo! Protejam a existência do Dodo! Acuprem-se a especialidade do Dodo! Protejam a existência do Dodo! Preparam-se para a idade do gelo! Idade do gelo? Já ouvi falar destes palhaços. Macaco! Intrusos! Intrusos! Não caiam lá dentro. Se caírem vocês decididamente... Intrusos! Intrusos! Morrem queimados! Ei! Podem devolver-nos o nosso melão? O Junior tem fome e... Nem pó! Esta é a nossa reserva privada para a idade do gelo! Temperaturas subárticas vão obrigar-nos a viver debaixo do chão! E só têm três melões? Se não for esperto a planear o futuro, então estás condenado! Estás condenado! Estás condenado! Desapareçam daqui! Estás condenado! Estás condenado! Estás condenado! Estás condenado! Desapareçam o melão! Taekwondo-os! Ataquem! E-hah! 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 E-hah!